Com certeza você já ouviu falar sobre a Revolução Francesa, mas você não sabe tudo que eu tenho pra te falar nesse vídeo aqui. Essa é a parte 3, tá, de Revolução Francesa. Tu chegou de paraquedas, agora chega de paraquedas, tu vai ficar perdido. Tem que assistir a 1 e a 2 pra tu entender o que tá acontecendo aqui. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que vai valer a pena, mas antes você já sabe da produção. Roda a nossa vinheta, produção! Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Ricciopo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês, tá? Vídeo muito importante, continuando o assunto de convenção nacional que foi da nossa parte 2. Se você não tá inscrito no canal, cara, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, ativa o sininho, curte esse vídeo pra ajudar o SOS História a crescer, a se desenvolver, a engajar cada vez mais. Comenta aí se você curtiu esse vídeo, ajuda a gente a engajar. Ah, mas tá no começo, mas tu vai curtir, pô. Então comenta, pra palhaçada, eu, hein. Comenta logo nessa porcaria. Comenta aí, gostei, gostei. Ah, não sei, gostei, pô, gostei também. Vambora, comenta aí, beleza? Se tu quiser tirar print desse quadro aqui, maravilhoso. Vou deixar tu tirar print e vou mandar aqui, produção, vem, 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 vem. Galera, falando sobre ela, ela, a Revolução Francesa, nossa parte 3, continuando sobre a convenção nacional. Nós vamos ter, a partir de 1793, a Convenção Montanhesa. Lembra que a Convenção Nacional, ela começa sob o comando dos girondinos. Ela vai ser tomada pelos jacobinos, como Mará, como Saint-Geoche, como Robespierre, num momento de instabilidade e de diversos ataques que estavam ali vivendo, né, a esse momento ali, né, da, esse momento da Revolução Francesa, enfim, de diversos ataques externos que estavam vivendo ali a França. De cara, o que os jacobinos vão fazer é criar uma nova Constituição. É mais interessante do que criar uma Constituição. O que eles querem construir é uma nova história, é uma nova percepção da realidade. Quando eu falo percepção da realidade, é porque eles vão, de fato, querer quebrar com a estrutura vigente e construir algo novo a partir dali. O que vai se desenvolver a partir desse momento é uma reconstrução política, social, inclusive religiosa. Porque, por exemplo, vai ser zerado o ano. A Constituição aqui, de 1793, é chamada de Constituição do Ano 1. Eles consideravam como eles estivessem zerando e começando a vida, a história, a partir daquele momento. A história está se desenvolvendo a partir dali. Essa Constituição do Ano 1, ela tem diversas medidas populares, como, por exemplo, a democratização da política, a maior participação do povo, e também o sufragio universal, incluindo mais pessoas na decisão, na escolha, na possibilidade de voto, tá? Então, além disso, vai ser criado um novo calendário, tá, gente? Um novo calendário. Esse calendário, ele vai ser, eu vou até pegar aqui, ó, pra te mostrar, ele vai estar de acordo com as estações do ano. Ele era basicamente formado por três semanas, cada semana tinha dez dias, tá? Então, a gente tem, por exemplo, ó, vou dar uma olhada aqui, tá? Vou pegar uma colinha aqui. O Vindimário, tá, que é 22 de setembro a 21 de outubro, que é a época da colheita. O Brumário, que é 22 de outubro a 20 de novembro, tá? Que é o nevoeiro. O Frimário, que é 21 de novembro a 20 de dezembro, que é a época da geada. O Nivoso, tá, que é 21 de dezembro a 19 de janeiro, que é neve. O Pluvioso, que é 20 de janeiro a 18 de fevereiro, que é chuva. O Ventoso, que é 19 de fevereiro a 20 de março, que é vento. Aí, na Primavera, o Germinal, 21 de março a 19 de abril, que é a germinação das sementes. O Floreal, que é 20 de abril a 19 de maio, que são as flores. O Pradial, que é 20 de maio a 18 de junho, que são os prados. E no verão, o Mecedor, 19 de junho a 18 de julho, é a época da colheita. O Termidor, 19 de julho a 17 de agosto, que é a época do calor. E o Fructidor, que é 18 de agosto a 20 de setembro, é a época das frutas. Então, por que vai ser criado um novo calendário? Primeiro porque o calendário que existia até então era um calendário chamado de gregoriano. É o que nós temos hoje. Só que esse calendário gregoriano é um calendário religioso, é um calendário católico. Você tem segunda, você tem terça, você tem quarta, você tem quarta, você tem sexta, você tem sábado, você tem domingo. Gente, domingo. Domingo, dominos, é senhor. Domingo é o dia do senhor. Então, não faz sentido manter naquele contexto em que há um projeto de secularização da sociedade, de afastamento com a igreja católica, manter referências que lembrem aquela sociedade que sempre foi católica do catolicismo. Tá entendendo? Não faz sentido isso. Então, o que eles querem naquele contexto é se desvincular. Então, são três semanas de dez dias fazendo referência às estações do ano. Então, o objetivo é justamente se desvincular disso, dessa referência católica. Outra coisa, vai ser criado o Comitê de Salvação Pública. Esse é gerido pelo Danton, inicialmente. Isso aqui, ele vai ser responsável pela proteção externa. O que quer dizer a proteção externa? Qualquer tipo de invasão, de ataque, essas coisas, isso vai ser responsabilidade do Comitê de Salvação Pública. A gente tem um Comitê de Salvação Nacional, que é o responsável pela proteção interna. Então, pública, público, vem de fora, né? Pensa assim, eles querem proteger contra ataques externos. E nacional, nação. Então, é uma proteção interna. Tenta pensar dessa forma aí para te favorecer, te facilitar na compreensão. Então, nacional, nação interna. Aqui, ó. O Tribunal Revolucionário, ele era comandado pelo Robespierre. Ele tem o objetivo de julgar. Ele julga os opositores, tá? Ele julga os opositores. Quando eu falo que ele julga os opositores, é porque ele vai julgar quem ele achar que é opositor, tá, gente? Quem eles entendessem como oposição, eles vão julgar. Então, esse momento da Convenção Montanhesa, dos montanhos, dos jacobinos, é um momento extremamente revolucionário e mais radicalizado ali da Revolução. A Revolução já é revolucionária? É, até é meio redundante. Mas, a partir do momento em que a Convenção começa, principalmente a Convenção Montanhesa, e principalmente quando Robespierre assume a Convenção Montanhesa, é que as coisas vão se radicalizando cada vez mais. Tem uma parada interessante, que esses momentos, eles são muito importantes ali à construção de símbolos, né? Por exemplo, qual é um símbolo do antigo regime? É a baixilha. A queda da baixilha é a queda de um símbolo. Falamos sobre isso, beleza? Falamos sobre essa questão da queda de um símbolo. Agora, a partir do momento que a gente fala sobre a queda, né? A gente falou da queda da baixilha e tal, beleza. Mas, existe a construção de novos símbolos. Símbolos esses que vão atender esse novo momento, né? Esse momento, que é o momento da Revolução, ele precisa ser atendido com símbolos. Por exemplo, a gente tem um símbolo da Marcélia, que é... Eu tô aqui pegando a cola porque eu vou cantar pra vocês. Não vou cantar, obviamente, mas que hoje é, inclusive, o hino da França. O hino da França é um hino de guerra, é um hino de batalha, é um hino de infantaria, é um hino das tropas, é um hino da Revolução Francesa. Ele fala... O sangue impuro, água e... Ele fala, um sangue impuro, água e o nosso arado. Cara, olha isso. Água e o nosso arado. Ou seja, a nossa agricultura vai se banhar com sangue impuro. Que sangue impuro é esse? É o sangue dos inimigos. Aí, um desses inimigos é a Áustria, né? Que, pô... Hoje não tem problemas com a França, mas, cara... Já teve muitos problemas, principalmente nessa época. Então, o cântico da Marcélia, que é ali o cântico da Revolução Francesa, se tornou o hino nacional da França e representa essa simbologia, relembrando o tempo todo os franceses desse novo momento que eles vivem. Aqui, dentro dessa Revolução, um dos envolvidos jacobinos, o Marat, um dos grandes líderes, uma das grandes referências, vai ser assassinado por uma girondina chamada Charlotte Cordeiro. O Danton, que era o líder da Convenção na época, ele não vai ser tão duro com relação às repressões. Ele vai mandar prender e tudo mais. Vai, vai. Só parar por aí. E aí, o Danton vai ser retirado da Convenção por conta disso. Porque os sansculotes, que idolatravam o Marat, que eram aqueles grupos que vivem nas áreas urbanas, os sansculotes vão ficar com ódio do Danton por o Danton não ter mandado matar a mulher. E aí, a parada vai se radicalizar. Porque o Robespierre assume, e quando o Robespierre assume, a gente começa a chamada Era do Terror. De setembro de 1793 a julho de 1794. Eu não sei se pouco você entende o porquê que o tema é Era do Terror, mas nesse tempo, setembro a julho, ele vai guilhotinar 17 mil pessoas. Gente, é mais de 46 pessoas por dia. Até aliados envolvidos, ele vai guilhotinar. Ele guilhotina todo mundo. Simplesmente isso. E a guilhotina é um instrumento que era utilizado para decapitar as pessoas de forma rápida, de forma indolor. Quem criou um médico, o guilhotim, que era justamente para promover essa morte rápida. O que não acontece na Revolução Francesa nesse momento. Por quê? Porque a guilhotina era tão usada, tão usada, que acaba que a lâmina, ela ficava cega. E aí, batia várias vezes até decapitar a pessoa. Então, inicialmente, os primeiros a morrer, eles morriam sem dor. Já tu vai chegando para o final, tu vai se arrebentando. Porque se tu fica um dos últimos, a lâmina não está cego, tu vai se arrebentar, porque ele vai sentir dor para caraca. O Lavoisier, inclusive, fez um experimento. Ele fez um experimento com um cara que seria morto, pedindo para ele piscar o máximo de vezes que ele pudesse, enquanto ele tivesse consciência depois da cabeça decapitada. Se não me engano, ele fica piscando entre sete a nove segundos, algo assim. Então, é aquela sensação de você conseguindo até a percepção do que está acontecendo, você vê ali a luzinha se apagando, aquilo escurecendo, até sumir de uma vez por todas. Quando o Robespierre assume, estabelecendo a Era do Terror, ele vai guilhotinar todo mundo. Eu fico imaginando um cara que servia cafezinho para o cara, para o Robespierre. Imagina, estou aqui com cafezinho, mas a mãozinha tremendo. Caiu o café no cara, e... Guilhotina, pode levar. Pode levar, a primeira da fila cozinha. Derramou o café, minha roupa estava limpinha, está de sacanagem? Está achando que eu sou otário? Está achando que eu sou otário? Porra, está de sacanagem? Então, vai ser implementada aqui a lei do preço máximo, pelo Robespierre. Cara, pode anotar aí, a lei do preço máximo é um tabelamento dos preços que não poderiam ultrapassar o valor da inflação. É um valor tabelado, ou seja, é um valor estabelecido ali, né? Basicamente, nivelado, e você não podia passar disso. Isso prejudica quem produz, mas favorece quem consome. A população rural, a população que vive no campo é muito beneficiada por isso. Porque isso facilita e aumenta o poder de compra, o poder de confiança da população. Porque o preço é como se estivesse congelado, ele tem um tabelamento, ele tem uma tabela. Não pode passar daquilo. Então, vamos supor que a tabela, o valor está aqui, mas a inflação está aqui, lá em cima. A inflação e o tabelamento está aqui. Ou seja, o que você vai perceber? É que esses caras acabavam perdendo dinheiro. Então, é uma medida popular que afeta a economia francesa e afeta os produtores, mas não afeta a população rural que vai ficar fechada com o Robespierre. Ele vai implementar uma outra medida popular, que é a abolição da escravidão nas colônias. Isso vai corroborar, vai influenciar ainda mais para a independência do Haiti acontecer. Começa ali em 1791, em 94, que é quando ele abora a escravidão, vai ganhar muita força. E vale ressaltar que ele vai perseguir todo tipo de religiosidade, de padre, de tudo que faz referência à igreja católica dentro da França. Cara, ele simplesmente pega a Catedral de Notre Dame, que é um símbolo do catolicismo, Então, você vê essa ideia que eu falei, de simbologia, de destruir símbolos antigos e criar símbolos novos, e símbolos em cima dos que eram antigos. A Catedral de Notre Dame, ela vai deixar de ser Catedral de Notre Dame e virar Templo do Saber. O que se cultuava no Templo do Saber? O Robespierre? Não. A razão, o conhecimento. Então, ele vai enfatizar a ênfase ali, na razão, no conhecimento, no saber humano. E vai implementar o ensino público e gratuito. Outra coisa, vai vender os bens da igreja e dos nobres que meteram o pé. Então, tanto a igreja como os nobres que emigraram, ele vai pegar e vai vender todos os bens dessa rapaziada. Ele vai vender tudo, tá? E isso vai ser vendido pra quem pudesse comprar, obviamente. Só que, o Robespierre, cara, ele é um cara que vai se enrolando. Por quê? Porque até quem é aliado dele, ele prejudica. A igreja perdeu a supremacia, não é preciso falar. Mas, dentro dos jacobinos, tinham grupos que divergiam entre si. Por exemplo, o Hebert, ele era dos grupos dos radicais. Os radicais defendiam uma revolução que tinha que matar mesmo, que tinha que continuar executando gente e tudo mais. Já o Danton, ele era um cara mais moderado. Então, ele defendia, no grupo dos indulgentes, que, basicamente, tinha que, cara, manter a revolução da forma como estava, mas sem matar muita gente. E aí, essa discussão, ela vai se dar dentro do grupo dos jacobinos. O que o Robespierre faz? Ele pega, ó, mata o Hebert e mata o Danton. Ele vai guilhotinar os dois. Até a Maria Antonieta, a esposa lá do Luiz XVI, vai ser guilhotinada nesse contexto. Então, ele guilhotina todo mundo. Só que, esse governo, ele é extremamente radical. A população, grande parte dela, está insegura com as medidas do Robespierre, porque são medidas ali, cara, medidas drásticas, né, radicais. E tem muitas dificuldades econômicas que a França vivia e dificuldades também militares, por conta dos ataques, das coligações que estavam rolando para derrubar a França, né. Eles têm a primeira coligação ali sendo formada para derrubar a França. E isso, nesse momento de instabilidade da Era do Terror, é que os girondinos, os burgueses, mais uma vez se levantam e vão fazer a chamada Reação Termidoriana. Esse nome Termidoriana é de Termidor. É de um dos meses ali, desse novo calendário. Então, os girondinos comandam esse golpe do 9 Termidor, que é um golpe para tirar o Robespierre e acabar com a convenção dando início ao diretório. Essa fase é a fase chamada do Terror Branco. Eu vou falar mais sobre isso. Mas é basicamente uma fase em que esses burgueses começam a perseguir quem são de camadas populares, quem tem medidas populares e começam a restabelecer um aburguesamento da Revolução. Como, por exemplo, o restabelecimento do voto censitário. Beleza, minha galera? Tranquilo? Curtiu esse vídeo? Ó, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, sei que você curtiu essa aula, aula com muito futuro, pancadaria. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí se você curtiu essa aula. E ó, vambora, né? Vamos lá, vamos lá. Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você E ó, vambora, né? Não tente entender Não tente entender